O que uma criança de um ano, há dois anos, deve falar? Criança de um ano, ela está falando as primeiras palavrinhas. Então, as crianças de um ano vão falar Mamãe, dá, não, quer, esse, papai, ok? E ela geralmente vai usar de gestos. Então, a mamãe aponta pra mamãe, esse, ela aponta pro que ela quer, dá, ela faz com a mãozinha, vem, ela faz com a mãozinha, ok? Não, ela mexe a cabeça, tá? Com um ano e meio, ela vai falar em torno de 25, 50 palavras. E essas palavras vão aumentando de quantidade semanalmente. Pra quando chegar com dois anos, ela tá falando em torno de 150, 200, 250 vocábulos, 250 palavras, tá? E ela já começa a juntar duas. Mamãe, vem, papai, não, mamãe, dá. Então, ela já começa a juntar. Se seu filho ou sua filha não está falando com um ano e meio e com dois, é hora de procurar ajuda profissional, procurar um fonoaudiólogo, especialista em fala e linguagem, imediatamente. Beijo. Tchau, tchau.